Está chegando o dia da comemoração da independência do Brasil. Mais de 20 mil lugares nas arquibancadas estão reservadas para o público de Brasília na segunda-feira, no 7 de setembro. E aí, as cores da pátria já fazem parte da esplanada dos ministérios. A esplanada dos ministérios em Brasília vai estar fechada na segunda-feira para a celebração dos 193 anos da independência. O desfile começa às 9 horas, com a chegada da presidenta Dilma Rousseff no Rolls Royce presidencial. Atrações tradicionais vão participar, como a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército, com 30 homens em cima de uma única moto. No ar, a Esquadrilha da Fumaça faz as suas acrobacias. No chão, o espetáculo também promete. Por aqui vão passar 3 mil homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também de órgãos de segurança pública. Mas não são só os militares que vão participar do desfile. A sociedade civil também vai estar representada por crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal. Eles carregarão para frente essa mensagem, é para eles que a nossa geração vai entregar o país. Então, já começar a reconhecer, a valorizar, a ter esse sentido cívico, é o momento, né? Você aproveitar essa idade, essa fase, e compartilhar com eles o que é o nosso entendimento do país, o que é a importância dessa data, que ela tem que ser comemorada, sim. É esperado um público de até 30 mil pessoas na esplanada. Para receber tanta gente, no local foram instaladas arquibancadas com 22 mil lugares cobertos. A estrutura já está montada. Obrigado. Obrigado.